Bom galera, vamos lá. Consegui recuperar o banho da peça, infelizmente tinha aqui já um probleminha de descascado na peça, né? Então não teve jeito, mas melhorou bastante, né? Simbolozinho da Vox aqui, só pra consultar na bichinha. Tudo belezinha. Essa peça aqui, ela é colocada juntamente na tampa do distribuidor e tem o aterramento que vai na carcaça. Se caso acontecer alguma fuga, alguma coisa, por algum motivo aqui, vai ser aterrado na carcaça do distribuidor e vai ficar legalzinha, né? Essas duas presilhas aqui também, marcasinha de origem, né? São as que seguram esta flange. Olha que beleza, esse carburador foi mexido não tem um ano, tá? Essa peça aqui, o nosso amigo da Quanto falou aqui, foi trocada. Foi colocada uma peça paralela vagabunda. Aqui tá faltando pedaço, aqui tá faltando pedaço, né? Aqui tá faltando um bilhão de pedaço aqui, estourado por baixo. Toda a vedação aqui tá errada, né? Faltando pedaço aqui por baixo. Esses pedaços aqui, com certeza, foi tudo passear dentro do motor. Desintegrou uma hora dessa, né? Aqui é uma peça de borracha vulcanizada, olha que porcaria. Ela vai soltando os pedaços. E a sorte é sorrir para o nosso amigo, pelo seguinte. Eu, em 2007, comprei um estoque dessas peças aqui, diretamente da agência. Na época eles fizeram uma promoção. E como eu tenho cadastro na Vox, eu consegui um preço ótimo na época. E ficou, no caso aqui, a numeração dessa peça. 026, 129, 17613. E o que que acontece? Eu tenho bastante caixas com peças antigas, com um monte de coisa, né? E eu achei duas peças dessas aqui, essa semana. Uma foi embora ontem. E uma está indo embora hoje, a derradeira. Aqui embaixo vocês podem perceber a diferença. Aqui tem um anel de vedação. Coisa que não existe, mas aqui tem muito tempo. E a peça tem um ano de uso, hein? Aqui em cima o anel de vedação. Né? A gente vê a vedação do anelzinho aqui, tudo bonitinho, cobrindo. Aqui a gente vê uma falha na vedação, falha na vedação, toda ferrada, né? Aí, nosso amigo ali da Quanto. Estou filmando aqui para a galera aqui. Olha lá o Didi deixando o saco já lá, fazendo um videozinho, né? A gente estava mostrando essas peças aqui ontem. Ontem eu comentei com você que estava com entrada de ar, né? Verdade. Mas essa peça tem um ano que foi colocada? Rapaz. Se você não tivesse visto, era difícil de acreditar, né? Trocado lá, cara. Ixi, está danado lá. Mineirinho que mexeu lá. Fala lá para você, hein? Cruzeirense. Cruzeirense. O atleticano não fazia certeza, não. Aí, rapaz. Olha lá o Didi com as plaquinhas dele. É, mas bom, melhor ser cruzeirense que você é viadinho, né? Olha lá. Ah, mas cruzeirense. Pô, você está tirando, mas você está procurando por a vida? Sou palmeirense, rapaz. Vou meça suas palavras, par. Oink, oink. Meça suas palavras, par. Eu sou palmeirense. Ai, Jesus. Deus. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Existe. Tem.